Vula, ué, zã, vula, é, em, vula, ué, zã, vula Vula, ué, zã, vula, é, em, vula, ué, zã, vula Chuva miúda Traz consigo o som da música Chega a mansinha Alegre vem em dia de sol Transborda, leva os secos Meiga-ma, traz a pedra cor Vula, ué, zã, vula, é, em, vula, ué, zã, vula Em melancolia Se veste tudo transparente então Olho azul do céu sem pressão Lhe beijando sete cores Chove lá fora E os deuses também já cantam na chuva Vula, ué, zã, vula, é, em, vula, ué, zã, vula Vula, ué, zã, vula, é, em, vula, ué, zã, vula Vula Weza Vula Fala, Fala, Fala Fala Fala